Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje segunda-feira, 11 de setembro de 2023, vamos falar sobre pagamentos de dividendos e são 2,5 milhões de reais em proventos, anúncio da Trisul. E se você quiser saber mais o detalhamento desse pagamento, é só ficar com a gente aqui em nosso vídeo. Bem pessoal, setor de construção, a Trisul tem um ticker Tris3 e aí pagará dividendos no montante de 2,5 milhões de reais. Isso irá proporcionar 6 centavos por ação. A data como foi o dia 26 de abril de 2023, antes que atire a primeira pedra, tem vídeo anterior no canal que proporcionou para você a participação neste pagamento. Aqui com a data ex, 27 de abril, e aqui a novidade do novo aviso aos acionistas, a data de pagamento. Antes era até 30 de setembro, agora confirmado para o dia 20 de setembro de 2023. E os 6 centavos por ação proporcionam ao amigo investidor um rendimento de pontual de 1,25%. E vamos dar uma olhada no dividendo histórico da Trisul, anos de 2017 a 2023. 2017 o melhor valor, 6,96%, com queda até 2019, passando em 2018 por 4,33%. 2019 o menor valor da série histórica, 0,92%. Volta a crescer até 2022. 2021, 75%, 2021, 4,07%, novamente no patamar de 4%. 6,39%, voltando ao patamar dos 6% em 2022, segundo o melhor valor na série histórica. E a parcial 2023, 2,5% de dividend yield. E onde nós podemos acompanhar anúncios e pagamentos de proventos das empresas listadas na nossa bolsa B3 como a Trisul. Com certeza nos acompanhando aqui no YouTube em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, onde sempre trazemos vídeos atualizados e detalhados para você, amigo investidor. Também em nosso Twitter, Instagram, grupo do Telegram. São 3 locais onde a informação chega ainda mais rápido. E para se inscrever no grupo do Telegram, não tem mistério. É só clicar no link existente na descrição do vídeo. Também se cadastra no RI da Trisul, que é a área de relacionamento com investidores. Onde cadastrando o seu e-mail, você passa a receber notícias sempre atualizadas sobre a empresa. E consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembramos sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Mas se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like, pessoal. Gestos simples, mas que ajudam bastante o crescimento do canal. Além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos, não perdendo ótimas oportunidades de receber proventos. E nos acompanhem, interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.